Foi uma semana conversando depois de dar match num aplicativo de namoro. Essa foto é a do primeiro encontro. Ele entrou em contato comigo e ficou se oferecendo pra gente se conhecer. Ficava mandando mensagem o tempo todo. No começo eu tentei evitar, mas aí teve um dia que eu tava de boa, de bobeira. Aí eu fui decidir conhecer ele. O homem bem apessoado e de boa lábia, segundo Lidiane, é Eduardo Thomas Nunes, que ofereceu carinho e uma oportunidade de negócio com a venda de smartphones. Eu era recém-formada na época e tinha acabado de abrir uma sala de estética que ainda não tava me dando tanto retorno e o carro me dava gasto, né? Aí eu falei, ah, meu carro é quitado, por que não fazer um investimento? Ele me prometeu um lucro de 4 mil, 5 mil. Ela diz que vendeu o carro e repassou 25 mil reais pra ele comprar os telefones para revender. Mas depois disso, o relacionamento acabou. Eu tentava ver ele, ele começou a ficar me evitando, né? Eu falava, Eduardo, tô indo pra aí, vamos se ver. Ele falava assim, ah, eu tô com um doente, tô passando mal, tem muita coisa pra mim fazer. Eu falei, Eduardo, mas e o celular? Me diz, o que que aconteceu? Ele falou assim, tô esperando chegar ainda, eu vou devolver seu dinheiro. Semana que vem eu devolvo seu dinheiro. Até eu falar pra ele, ah, então eu vou te denunciar se você não me dá nenhum retorno. Por fim, nunca mais viu dinheiro e nem telefones, e muito menos o suposto namorado. Meu anjo, deixa eu falar pra você, eu sei o que você falou, mas o dinheiro que você passou pra mim, eu passei pra frente, entendeu? Quando nós trabalhamos na parceria, eu entendo, mas nós não entendemos nem três meses que a gente se conhece, entendeu? Eu não tô tendo tempo pra nada, tem que correr atrás de muita responsabilidade. Tiveram até ameaças, burro, frases falando em matar. E assim, desde o ano passado, a esteticista tenta encontrar Eduardo para receber os 25 mil. Já fez boletim de ocorrência, mas nada dele. Nós já tentamos encontrá-lo no período do inquérito policial, não foi encontrado. Foi tentar a citação em endereços, não encontrado também. Porém, foi pra justiça. E também na justiça foi requerida a citação dele, na cidade de Minasur. Toda vida, nós estamos esperando o retorno dessa citação, pra realmente sabermos se ele foi encontrado ou não. De acordo com Lidiane, Eduardo não foi encontrado pela justiça, mas continua agindo em Goiânia. É por isso que ela resolveu fazer uma nova denúncia, pra reavivar o caso. E tem a expectativa que mais vítimas apareçam. Pra quem sabe assim, ele possa ser preso. A Polícia Civil, ela tem essa responsabilidade de fazer essa investigação, de chegar na autoria, né, identificá-lo e colocá-lo como autor do crime. E, eventualmente, se a investigação levar pra algum requisito, pra algum caminho que demonstre a necessidade da prisão, com certeza será feita a representação ao judiciário em busca dessa prisão dele. Na Delegacia de Crimes Cibernéticos, golpes que começam com aplicativos de relacionamento são comuns. O alerta é pra sempre desconfiar, por mais honesto que a pessoa aparente ser. Se caiu num golpe, não teve vergonha de procurar a polícia, procurar a família mesmo, né, pra esclarecer algum fato, porque somente com as pessoas narrando pra gente, trazendo os fatos pra gente, é que a gente vai poder identificar essas pessoas melhor. Eu espero que agora ele fique conhecido, né, que toda vez que ele estiver em algum lugar, em algum barzinho, e que essa história também fique conhecida pra evitar mais vítimas, porque nem todo mundo vai ter a cabeça que eu tive. Eu tô sendo muito julgada por ter confiado, né, então eu espero que não aconteça com outras pessoas, porque eu tomo remédios até hoje, eu tenho problema de depressão, ansiedade.